Fala do Trono Em muitas monarquias, é um dos dias mais importantes do calendário político. É nele que o rei ou a rainha discursa diante do parlamento. É a ocasião para enumerar as prioridades do país para o ano parlamentar que se inicia. Meu lorado, pregunte-se. Na Inglaterra, há seis décadas, a rainha Elizabeth faz o discurso de abertura do legislativo diante da Câmara dos Lordes e da Câmara dos Comuns, as duas casas do parlamento. É uma tradição de cinco séculos. Os Estados Unidos nunca foram uma monarquia, mas o presidente fala diante de senadores e deputados uma vez por ano. É o discurso do Estado da União. O Brasil também já teve sua fala do trono. Como indica o nome, ela existiu durante o Brasil Império. A primeira foi em 1823, um ano depois da Independência. A última, em 1889, poucos meses antes da proclamação da República. O discurso era proferido duas vezes por ano, na abertura e no encerramento da sessão legislativa. O local era o Palácio do Conde dos Arcos, que era então a sede do Senado e onde hoje fica a Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Começava sempre com a mesma fórmula. Augustos e digníssimos senhores representantes da nação. Em geral, quem discursava era o próprio imperador, usando coroa, papo de tucano e o manto imperial, como mostras da pintura feita por Pedro Américo. Nem sempre foram Dom Pedro I e Dom Pedro II os que se apresentaram diante dos parlamentares. Entre a abdicação do primeiro e a maioridade do segundo, a fala do trono foi tarefa dos regentes, como o padre Diogo Antônio Feijó. Quando Dom Pedro II se ausentava em viagem, era a princesa Isabel quem discursava. E uma vez, em 1877, nem ela pôde comparecer. Em seu lugar, foi o ministro do império, Antônio da Costa Pinto. Por isso, a revista ilustrada, o mais famoso jornal satírico do império, publicou uma charge do ministro vestido de princesa. Durante o reinado de Dom Pedro II, a imprensa foi livre para criticar as falas do trono e não perdoava. A mesma revista ilustrada escreveu em 1882. As falas do trono, fabricadas pelos nossos governos, parecem não ter outro fim se não abalar o próprio trono e colocar a monarquia em tristíssima posição. As sete décadas de falas do trono foram reunidas e encadernadas poucos meses antes da queda do império. Esse livro frágil, com brasão imperial na capa, é conservado com todo o cuidado no acervo do arquivo do Senado. Apesar dele ser um livro bastante antigo, ele foi sempre muito preservado, e hoje a gente também guarda ele em condições excepcionais aqui no arquivo, então ele está bem preservado. A gente guarda ele em vólucos de papel alcalino, de tal forma que isso evita que ele se degrade com o passar do tempo. Ele também é abrigado quanto à luz, a temperatura em que ele fica guardado é uma temperatura controlada, então ele realmente está bastante preservado e a gente espera que continue assim por muitos anos. Em 2014, seu valor histórico foi reconhecido pela Unesco, órgão das Nações Unidas para a Cultura. As falas do trono foram incluídas na lista de documentos do programa Memória do Mundo. A gente tem tido bastante consultas e muitas pessoas também têm baixado o livro da página do arquivo para poder realmente ler o conteúdo dele, é um conteúdo muito interessante. Com a proclamação da República, a fala do trono foi substituída por uma mensagem presidencial lida na abertura dos trabalhos do Legislativo. O presidente da República não vai ao Parlamento. O ministro entrega a mensagem ao presidente do Congresso e ela é lida por um parlamentar. A ponta do ritual da fala do trono não existe mais, mas essas páginas da história do Brasil estão preservadas nos arquivos do Senado. A ponta do trono não existe mais, mas essas páginas da história do Brasil estão preservadas nos arquivos do Brasil.